Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em um lugar muito lindo, em Campos do Jordão Um sítio, chama Espaço Chão Eles estão aqui oferecendo um curso Na verdade é em parceria com o Senar Curso de Meocultura Aí eu vim aqui para poder fazer esse curso E levar esse conhecimento adiante também E eu tive uma queimadura de sol Por causa de trabalhar no sol E olha o que eu fiz aqui Tive que fazer uma atadura Com isso aqui Babosa Isso aqui a gente aprende no curso de Aeros Medicinais Que minha mãe deu lá, na Casa dos Missionários Então você passa a babosa na queimadura Do sol E com isso aqui para proteger Está funcionando, porque olha só Nós estamos aqui fazendo compostagem E está um sol ardido E tem que trabalhar o ar livre Aí está fazendo composto para as minhocas Tudo isso aí é palha, esterco Tudo vai virar comida para as minhocas Aí amanhã a gente vai aprender a fazer as caixas Para fazer a minhocultura Depois eu vou mostrando mais para vocês Como que é esse curso aqui E o mais importante É de graça Tchau Até mais Deus abençoe Tchau Tchau Tchau